Eu, sinceramente, antes de mais nada, eu quero me desculpar com vocês pela cor desta camisa aqui. Eu já tinha essa camisa há bastante tempo aqui, estava guardado lá, mas não queria mais usar. Mas hoje eu resolvi mudar um pouquinho de áreas. Porto Alegre hoje está um dia abafado, quente, perto dos 30 graus, muita nuvem. Enfim, é uma segunda-feira atípica, mesmo aqui para os padrões do Rio Grande do Sul. Eu tenho lido muitas manifestações de pessoas que estão me acompanhando por aqui, você que está me acompanhando por aqui. E percebo que algumas pessoas não entenderam bem a mensagem que eu passei no meu último vídeo aqui, fornecendo o meu número de WhatsApp, que é também do Telegram. Eu acompanho mais o WhatsApp, porque a minha lista ali é muito grande. Então eu vou passar de novo, porque esse WhatsApp aí tem sido muito útil para a minha própria atividade jornalística, já que é por ali que eu recebo muitas fotografias, vídeos, informações, e passo o tempo todo atualizando isso no meu blog www.polibibraga.com.br. Se vocês botarem ali no Google só polibibraga.com.br, vão chegar no meu blog. Olha, eu começo a trabalhar perto das sete da manhã e vou até a hora de dormir. E atualizando as informações e análises, sistematizo tudo o que tem de mais relevante na área política e na área de economia do Brasil, com ênfase para o Rio Grande do Sul, claro que é aqui que eu moro, é aqui que eu trabalho, mas acompanho tudo o que está acontecendo. E dou uma importância extraordinária a essas manifestações de rua que estão acontecendo no Brasil. Também as manifestações dos caminhoneiros, a crise política, que nessa segunda-feira aqui adquiriu alguns contornos bem dramáticos. Eu publiquei, inclusive, ainda há pouco, no meu blog polibraga.com.br, que uma série de manifestações do vice-presidente da República, senador eleito aqui pelo Rio Grande do Sul, e o general Hamilton Mourão, ele está ali denunciando com todas as letras que o Brasil vive um estado de exceção. Olha, o general Hamilton Mourão não é nenhuma criança, ele tem a alta responsabilidade de ser o vice-presidente da República, é senador eleito, aliás, eu ajudei muito na campanha do senador Mourão aqui no Rio Grande do Sul, fiz o que eu pude, pró-bono. Porque eu achava que, primeiro, era necessário derrotar o líder do lulopetismo aqui no Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra. Ponto um, ponto de honra. E o segundo é que, realmente, o senador Hamilton Mourão, dentro da minha ótica, será um dos melhores senadores da República na próxima legislatura. E essas notas que eu postei hoje no meu blog, elas demonstram que eu não estava errado. Eu sei, tem muita gente que diz assim, ah, mas ele de vez em quando faz algumas críticas ao Bolsonaro. Pá! Quem não faz críticas a alguém, o próprio pai, a mãe, o irmão, mas é da família, calma aí o pessoal também, né? Bom, está tudo ali no meu blog, vamos lá dar uma olhadinha ali. E, basicamente, eu estou me inspirando em notas publicadas por um site aqui do Rio Grande do Sul chamado Defesa Net. São três pontos que eu coloco ali, basicamente. O primeiro é essa nota, que é uma tweetada do general, no Twitter dele, dizendo, olha, estamos no estado de exceção. E esse estado de exceção é patrocinado pela cúpula do Poder Judiciário. É isso, basicamente. E ele explica por quê, né? Porque usurpou e continua usurpando prerrogativas do Executivo e também do Legislativo e atropelando direitos constitucionais inalienáveis garantidos para o conjunto da população ou para cada um individualmente, que são, sobretudo, os direitos de livre expressão e aí se compreendem, inclusive, a liberdade de imprensa e de reunião. Esses direitos têm sido atropelados e vilipendiados todos os dias. Vocês têm visto isso aí, evidente. Falo sobre isso todos os dias no meu blog, né? Então, a primeira nota é essa aí. Uma segunda nota é o comentário que faz o general Hamilton Mourão sobre essa convocação da reunião dos comandantes das polícias militares dos estados. Aqui no Urgançul, a polícia militar chama-se Brigada Militar. Mas nos outros estados todos são PMs, polícias militares. Vocês sabem que foi convocada essa reunião pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, para o dia 23, depois da manhã. Estou falando com vocês segunda-feira, são cinco e dezesseis da tarde. O que diz o general Mourão? Não pode ele, não pode convocar essa reunião o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso aqui é uma federação. Os comandantes das PMs, da Brigada, estão sujeitos à chefia do seu governador. Além disso, são forças auxiliares do exército. Então, não é bem assim. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, quando fez esse convite, entre aspas, ele não deixou claro qual seria a agenda. Mas é fácil perceber qual é a agenda no momento em que o ministro Alexandre de Moraes está forçando a barra para cima das polícias militares, dos governadores, dos prefeitos, da Polícia Rodoviária Federal, para que desalogem as pessoas que estão se manifestando diante dos quartéis. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, já nesse 21º dia de manifestações diante do QG do Comando Militar do Sul, hoje a Brigada conseguiu retirar ali, quando tinha pouca gente, um caminhão de som. De manhã o oficial foi lá, pela nona vez, exigir que desmontem as barracas. Assim eles vão indo, sabe? Aquela história. Ah, no primeiro dia foram lá no meu canteiro, pegaram uma flor sem minha autorização e eu deixei. No segundo dia foram lá na minha casa e pegaram um lustre que estava do lado de fora da casa e eu não falei nada. Eu estou simplificando aqui. No terceiro dia foram lá invadir a minha casa e eu não disse nada. No quarto dia roubaram a minha voz e eu não pude mais reclamar. É isso que vem acontecendo em relação a essas manifestações e a esse processo de intimidação para cima dos manifestantes aí que vem sendo feito, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de modo mais moderado. Porque se fosse seguir a ordem do governador Ranolfo Vieira, certamente já teria sido usado do próprio Atropa de Choque, mas isso não quer dizer que não venha a acontecer. Então essa é a segunda colocação do general Mourão. Hoje, quando eu estou falando com vocês aqui, 5h15 da tarde, segunda-feira, dia 21, eu já passei a informação no meu blog aqui de que a PM do Paraná, isso eu já tinha botado. O comandante se negou a ir a essa reunião com o Alexandre de Moraes. Um gesto corajoso do comandante da PM do Paraná. Mas hoje o comandante da PM de Santa Catarina fez a mesma coisa. E ambos alegaram, olha, já estava com alguns compromissos, eu não vou indicar nem ninguém. Vamos ver o que vão fazer os outros comandantes das polícias militares e os governadores dos outros estados. Vão se submeter ou não vão se submeter? Se submeter, claro que vai fortalecer como nunca a autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Se não se submeter, vão reduzir a importância do ministro e com certeza ele terá motivos mais do que sobrados para fazer isso aqui. Eu ia dizer que confiaram a barba, mas ele não tem barba, não tem cabelo, então pode ficar por aqui mesmo. Bom, essa é a segunda nota do general Hamilton Moraes. E a terceira é uma nota técnica, digamos assim, da assessoria jurídica do vice-presidente da República que fala sobre tudo isso aí, exatamente. Primeiro, confirmando à luz do que diz a Constituição e a legislação em vigor no Brasil, que estamos vivendo um estado de ascensão. E segundo, desaconselhando gravemente a presença dos comandantes das PMs nessa reunião de terça-feira com o ministro Alexandre de Moraes. Então é isso aí. Acho que é, do meu ponto de vista, até a principal informação do dia que eu estou passando aí no meu blog. Eu já tinha comentado sobre isso ontem à noite, numa live com o deputado federal mais votado aqui do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, do Republicanos, e numa live conjunta com o jornalista, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, também Gustavo Vitorino. Ficamos uma hora ali conversando sobre essas coisas todas aqui. Eu até ia falar sobre outra coisa hoje aqui, nem vim preparado para falar sobre isso que eu falei agora. Eu ia falar sobre esse silêncio do presidente Bolsonaro, mas acabei falando sobre essas notas importantíssimas. Vão lá no meu blog polibibraga.com.br e leiam atentamente aquilo ali, porque é da maior gravidade. Um general, com a responsabilidade que tem o vice-presidente da República, falar com esse destemor e com essa coragem a respeito dos acontecimentos. No momento em que praticamente quem devia falar, que são os juristas, os advogados, permanecem quase todos calados. A exceção de dez bravos presidentes de excepcionais da OAB do Rio Grande do Sul, que denunciaram tudo isso que eu acabei de falar aqui, em notas corajosas enviadas ao Comando Nacional da OAB, para que ele saia de cima do muro, ou da sua cumplicidade, eu diria assim, mais cumplicidade, e tome uma atitude. Onde é que estão os advogados? Não tem mais advogados aqui? Em Berlim não tem mais advogados? Em Berlim não tem mais juristas? Não tem mais juízes? O que é isso, gente? Então nós vamos tolerar que essas coisas continuem acontecendo aqui no Brasil, do modo que estão acontecendo? É evidente que não, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha, eu sei que os manifestantes de rua estão fazendo a sua, os caminhoneiros estão fazendo a sua, o Ginal Mourão está fazendo a sua parte, que cada um tem que fazer a sua parte. Com desse temor, hein? Com coragem. Sem receio. Sem receio. O velho Marx já dizia no Manifesto Comunista, eu tenho nada a perder, não sei a minha própria vida, né? Às vezes o Marx tem até razão, né? Claro que tem gente que tem muito mais a perder, acha que tem muito mais a perder, como se não fosse morrer um dia também. Mas enquanto vivermos, nós precisamos viver em liberdade, né? Sermos felizes com a nossa liberdade. Enfim, senhores, completando esse comentário que eu estou fazendo hoje aqui, absolutamente de improviso, não fiz nem lista de nada aqui, eu quero chamar a atenção para o que vai acontecer nesta terça-feira, em Brasília, que é para quando foi anunciado a interposição de um recurso do Partido Liberal, do PL, do Valdemar da Costa Neto, presidente da República, pedindo a anulação de 258 mil urnas fabricadas antes do ano de 2020, que, segundo o PL, já até adiantou, não permite absolutamente nenhuma auditoria. E que, portanto, devem ser desprezados como urnas capazes de reproduzir a vontade popular verificável e auditável, porque é impossível, segundo o PL. É um petardo esse aí, e vai bem bem documentado, segundo o presidente do PL. Será impossível ao Tribunal Supremo Eleitoral fazer o que tem feito em recursos anteriores. Em 24 horas, pega e diz, ah, isso aí fica aí para as calendas para as calendas gregas, não vai ficar para as calendas gregas. Desta vez, não. Aqui, agora, o furo é mais embaixo. É, senhoras e... É, senhoras e... É, senhoras e... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.